Durante a pré-temporada a gente falou bastante desse personagem, afinal assumiu um cargo muito importante no Atlético. E agora a gente já tem a primeira mostragem do que Paulo Turra pensa para o Atlético em 2023. A gente tem uma primeira atuação para ter como base um plano de jogo, um modelo, o que apareceu de novo, o que tem do trabalho do Filipão. Porque é um trabalho que promete entregar novas características e um trabalho de sequência. Então parece até ser um pouco ambíguo, né? A gente vai para esse lado de dar sequência ao trabalho do Filipão. O próprio Paulo Turra falou que o Filipão é o seu mestre na coletiva, na sua primeira coletiva como treinador do Atlético. Então não tem como desvencilhar toda essa herança que o Filipão deixou, tanto para o Atlético quanto para o Paulo Turra. Então assim, a gente também espera que ele apresente algo novo. A gente também espera algumas mudanças nesse trabalho do Paulo Turra, de fatores que a gente não gostava tanto daquele time do Filipão. Óbvio, é muito cedo para a gente chegar a conclusões, tá? Eu quero deixar isso muito claro. A gente enfrentou o Rio Branco, um dos times mais fracos do Campeonato Paranaense. Primeira rodada de Campeonato Paranaense. Então a gente vai falar aqui de uma primeira impressão. A gente vai falar aqui o que a gente sentiu ali do Paulo Turra como treinador do Atlético nesses primeiros momentos. Que é basicamente o que a gente pode falar, né? Mais para frente, pode ser um trabalho que evolua dessa maneira ou não. E a gente vai acompanhando o trabalho do Turra. Mas nesse primeiro momento... Eu vou falar aqui, assim... Eu reassisti o jogo, tá? Eu assisti novamente. Eu vou falar o que eu gostei e depois eu vou falar o que me incomodou, tá? O que eu gostei? Eu acho que ofensivamente e defensivamente, se você for pegar os extremos, o Atlético foi bem. Defendendo. Óbvio, teve uma chance ali que chegou na cara do Bento quando o jogo já estava num ritmo um pouco menor. Mas questão de bola aérea. O Atlético defendeu bem, protegeu bem a área, protegeu bem os enfrentamentos individuais ali. O Matheus Felipe foi muito bem nesse aspecto. O Pedro Henrique conseguiu acompanhar bem todas as movimentações mais longas do time do Rio Branco. Ou seja, lançamentos. O Pedro Henrique lá cortava muito bem. Uma bola um pouco mais esticada. O Pedro Henrique cortava muito bem. O Matheus ficava com as bolas mais curtas, né? Os laterais se apresentaram um pouco para o jogo num primeiro momento. Num segundo momento, o Pedrinho até que começou a crescer mais, sendo esse cara da amplitude pelo lado esquerdo. Ou seja, explorando mais o corredor pelo lado esquerdo. Foi uma atuação bem discreta do Kelvin no primeiro tempo. E do Brian também, assim, não comprometeu, tá? O Brian foi bem honesto. Até participou de um gol como lateral. Um gol do Fernandinho em parte de um cruzamento do Brian. Então, defendendo no primeiro tempo, acho que a gente conseguiu ir muito bem. E atacando, eu acho que a gente também foi bem. Nesse outro extremo do campo, que a gente teve ali o Vitinho fazendo uma partida muito interessante. Porque a gente vai falar mal, querendo ou não, dessas bolas longas. Mas eu acho que o Vitinho foi o que melhor se adaptou e conseguiu gerar jogo a partir de bolas longas. O Terence também teve seus momentos de brilho. Momentos mais de associação, momentos de troca de passes ali. Momentos mais curtos. Onde o Terence sempre era procurado, seja pelo Vitinho, seja pelo Canobi ou pelo Pablo. Fica muito claro que o Terence, ele é uma referência ali, sabe? Desse novo Atlético, desse time do Paulo Turra. E eu acho que, assim, o Atlético, ele conseguiu chegar até com uma certa facilidade no gol do Rio Branco. Óbvio, tem muito a ver com a qualidade do adversário. Tem muito a ver com o nível da equipe que a gente enfrentou. Mas foi um Atlético que mostrou boas soluções. Atacando por dentro, atacando por fora. O ataque se movimentando bastante. O Canobi, em vários momentos, fazendo facão. Acho que a gente vai ver muito gol de facão do atacante pelo lado, desse extremo, saindo do lado pra dentro. Eu acho que a gente vai ver muito isso em 2023. Porque, nesse primeiro momento, se tentou bastante. Ainda não se conseguiu, mas se tentou bastante. Então, assim, eu acho que esses extremos, eles foram bem. O meio campo, ele foi melhorando ao longo do jogo. Principalmente o Eric Fernandinho ali. O Alex também entrou bem. Então, eu preciso deixar claro também que o nosso melhor momento... Rapaz, alarme aqui do celular. Deixa eu desligar. Nosso melhor momento foi quando o meio campo, ele entrou no jogo. Então, a gente começou a ter início, meio e fim. Sabe? A gente começou a ter um jogo mais coerente. E o próprio Paulo Turro, ele falou um aspecto que é muito interessante. A gente vai se aprofundar em outros conteúdos. Que é a questão dos duelos. O jogo do Atlético, ele é muito baseado em duelos. O Atlético, ele até se excede na bola longa, procurando os duelos. O Atlético, ele marca em caixa individual, acreditando nos duelos. Então, é um time que tem ali mil jogos dentro de um jogo. Porque cada duelo se torna um jogo. Se você ganha um duelo, aquilo pode te ocasionar uma jogada muito positiva pra você. E foi mais ou menos assim que o Atlético, ele começou a chegar, quando ele começou a ganhar duelos. E se você perder, aquilo pode te botar numa situação muito preocupante ali dentro do campo, dentro do gramado. Então, assim, é interessante perceber esse perfil, né? O Atlético, ele vai duelar muito. O Atlético, ele precisa de músculo pra duelar. Então, assim, acho que o Alex Santana vai ser uma peça fundamental, que não vai dar pra gente abrir mão do Alex. Cara, eu acho que o Canobio também, ele teve a chance nesse primeiro momento, porque é um cara que ganha duelos. Ele tem todas as deficiências técnicas do mundo, mas nos duelos ali ele entrega, sabe? Então, assim, sinto que o Atlético, ele... Teve bons momentos ali no jogo. Não foi um 4x0 totalmente negativo, né? Até que foi 4x0, não foi qualquer resultado. O que eu não gostei? O excesso de bola longa. O excesso de bola longa foi o que mais me incomodou. O Atlético tava enfrentando um time que ele poderia valorizar um pouco mais a bola. Eu não tô pedindo pra excluir a bola longa. Eu não acho que a bola longa, ela precisa ser instinta do jogo do Atlético. Eu entendo que o Atlético, ele corre menos risco com a bola longa. Eu entendo que o Atlético, ele pula uma série de processos fazendo a bola longa e botando seus atacantes ali pra brigar. Mas, a bola, ela precisa ser mais amiga do Atlético. A gente já falava muito isso temporada passada e a gente vai continuar falando esse ano. Parece que a bola e o time do Atlético, eles, assim, é quase que um repelente ali com a bola. E não pode ser assim. O Atlético tem que ter sempre a bola ao seu lado, porque tem jogadores de muita qualidade com a bola e que podem ser potencializados. Então, assim, fazer uma saída mais curta, pegar a bola, trocar alguns passos, tirar o ritmo um pouco do jogo. Porque se você quer duelo, 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 você não vai conseguir duelar 90 minutos. Você vai precisar respirar em algumas situações. E esse momento de respiro que eu não sinto o Atlético tendo. O momento de respiro que eu sinto o Atlético é quando o adversário tá com a bola e ele consegue controlar muito bem. Porque sabe fechar espaços, porque é uma equipe melhor, é uma equipe que tem uma noção melhor do jogo. Sabe? Mas esse momento de respiro tem que ser quando o Atlético tem a bola. Não quando o adversário tem a bola. Pra quando o Atlético precisar duelar, ele está bem fisicamente, ele está com confiança. Porque quando você tem a bola, você é menos atacado. Então, acho que a sua questão de confiança, ela é alterada positivamente. E você não oferece a bola a todo momento pro adversário. Porque quando você manda a bola longa, você também tá dando uma possibilidade de um zagueiro de 1,90m. Ver o jogo de frente pra duelar com o seu atacante. Você entende a dificuldade? Você entende a situação? O Atlético, ele tem um atacante de 1,80m, virado de costas, que tem que ganhar o duelo. Então, o seu atacante, ele tá em desvantagem. Você tá botando uma situação ali que o zagueiro tá em vantagem. E o zagueiro estando em vantagem, eu não sei se é o que a gente quer oferecer pro jogo. Eu não sei se é isso que a gente deve oferecer pro jogo. Muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar pros nossos atacantes estarem em vantagem. Acho que foi isso, sabe? Acho que os extremos foram bem, a defesa e o ataque. Acho que o ataque conseguiu interagir bem, criar chance, fazer gols. O adversário era muito fraco, é difícil avaliar. Mas é nesses adversários fracos que eu acho que a gente vai ter um entendimento do que o Atlético Paranaense pra temporada. Ainda é muito cedo pra falar muita coisa, mas eu acho que a primeira impressão era positiva. Eu vejo muito mais uma sequência do que o Filipão vinha fazendo do que um trabalho autoral do Paulo Turra. Mas não que a sequência do que o Filipão vinha fazendo é errado. Pode ser muito frutífero o Atlético. Pode gerar muitos frutos ao Atlético. Mas eu acho que esse Atlético merece ter mais faces. Esse Atlético merece ter mais vertentes. Esse Atlético merece ter mais possibilidades. E nesse primeiro momento eu vi um jogo único. Não que seja um jogo errado ou um jogo ruim. Mas um jogo único. Eu quero ver o Atlético sendo mais camaleônico. Eu venho batendo muito na tecla disso ao longo da pré-temporada. E insisto, acho que o Atlético merece se adaptar melhor aos mais diversos contextos. Não dá pra você jogar da mesma maneira que você joga contra o Rio Branco. Você joga contra o Curitiba e contra o Flamengo. Você precisa ser mais dominante em alguns momentos.